A pregrinação à Terra Santa e a Roma têm lucros para a Igreja? Não, absolutamente. É apenas para levar as pessoas aos lugares sagrados e, consequentemente, as pessoas também vão ter um apoio, um incentivo para viver melhor a fé no dia a dia. Sr. Padre, já falamos aqui em várias situações. O que faz exatamente a Missão Católica de Zurique? Aquilo que já venho dizendo faz de tudo um pouco. A celebração dos sacramentos, Eucaristia, batizados, casamentos, depois a catequese, grupo de jovens. Vamos também começar na Missão Católica o grupo de escuteiros, o escutismo, que já temos agora a permissão de Portugal. Estamos iniciando para Malta Jovem, desde pequenos, a partir dos seis anos até a juventude. Vamos oferecer também o escutismo. Trabalhamos a parte das famílias, a parte social, a parte burocrática, que pessoas que procuram fazer, através do seu currículo, nós ajudamos também. Enfim, é todo um trabalho que você faz aqui a nível de missão católica, desde aconselhamento, acompanhamento, até as coisas mais delicadas. E muitas vezes, portugueses que vêm aqui, que necessitam de trabalho, de casa, moradias, vêm também ter conosco. A Missão Católica de Zurique ajuda imigrantes cá e imigrantes que vêm de novo. Como e porquê? E qual o seu dever? E quais as ajudas que têm? Não temos tantas possibilidades. Existe o consulado aqui, e muitas vezes o consulado também não consegue resolver, manda até para nós, não é? Nós fazemos aquilo que está dentro do nosso alcance. Temos também algumas pessoas competentes, órgãos competentes. Temos também advogadas brasileiras, que podem também ajudar. Temos o serviço também de tradução. Procuramos também entrar aqui. Temos o curso de informática, gratuito, de segunda-noite, terça-noite. Estamos tentando integrá-los. E muitos vêm também procurar trabalho, mas é difícil para nós achar trabalho. Isso é difícil. E também moradia, que não é muito fácil. Mas temos dentro das possibilidades, temos procurado sempre ajudar. Basicamente, já me respondeu à pergunta seguinte, que era como o consulado ajuda a população no país de acolhimento e como. Sabemos que houve uma vaga de imigrantes que vieram à toa. Vieram alguns à boleia, outros no seu próprio carro, outros pagaram transporte. Uns vieram ao Calhas, outros vieram ao Engano, outros vieram tentar a sua sorte. Muitos, inclusive, dormiram nos automóveis, na Banofe e debaixo das pontes. O Conselheiro das Comunidades Portuguesas em Zurique, Manuel Beja, na altura, falou para as televisões nacionais. Também foi representado a Missão Católica para falar também sobre esse assunto. O Repórter X também estive presente em algumas situações e entrevistou. Essas pessoas, quais são os cuidados a ter com elas? Quando elas vêm basicamente sem dinheiro? É muito difícil. Graças a Deus, tem diminuído ultimamente esses problemas assim tão graves. Isso aconteceu mais ou menos um ano, dois anos atrás. Mas, ultimamente, eu penso que tem sido reduzido um pouco. Graças à comunicação social. Graças à comunicação social também e o trabalho que se faz junto às comunidades em Portugal. Porque os bispos foram amizados em Portugal para eles também passarem por seus párocos para conscientizarem que não é tão fácil mais o trabalho. Tem muitos imigrantes aqui mesmo na França, na Suíça, seja em Luxemburgo, seja na Alemanha. Tem vindo um pouco menos, embora temos aqui mais de 240 mil portugueses na Suíça. E, graças a Deus, temos 160 mil que estão trabalhando, estão no mercado do trabalho. Graças a Deus também que a Ecopop também não passou. Não é que tiveram limitado a entrada dos imigrantes em geral aqui. Mas, penso que a coisa não é tão grave ultimamente. Não tem havido tantos problemas graves, graves como aconteceu há dois anos atrás. Já falando na imigração, ou do povo que já está cá, de pé acente, o Jornal Repórter X sabe que muitos indivíduos ficam doentes, extremos, e alguns não têm cá família. E, pior ainda, alguns não têm família nenhuma. Há instituições internacionais que ajudam e de que forma? Aqui, associações, o que nós sabemos, a Suíça, quanto pode, as comunas ajudam também. Existe o trabalho social. Mas associações internacionais, existem associações que ajudam, mas para acolher, morar, não se tem. Ou a pessoa tem contrato de trabalho, ou, muitas vezes, é conciliado a voltar para Portugal. Porque não existe uma casa de acolhimento das pessoas que não têm nada. Procura-se ajudar, procura-se integrar, procura-se também dar curso de alemão gratuito, para que haja mais integração, mas tem que haver um contrato de trabalho aqui na Suíça. A lei é o trabalho. Se não há trabalho, é difícil a pessoa se manter aqui na Suíça. É tudo muito caro também. Uma das mais caras do mundo é que os Uriques têm. Eu refiro-me mais aos doentes crónicos que até falecem, e, por exemplo, não têm dinheiro para serem transportados para Portugal, ou mesmo para irem enterrar cá. Quanto a isso, sempre também temos ajudado. Nós temos ajudado no repatriamento. A Missão Católica tem ajudado. Nós fazemos coletas nas igrejas para ajudar nos repatriamentos. Ou muitos que ficam aqui e são cremados. Sempre temos procurado ajudar. E é a boa vontade do povo. Você faz também coletas e várias associações também para ajudar essas pessoas. Agora, doentes para Portugal quase não vai. São tratados aqui. São poucos que vão para Portugal, porque lá também a situação não é muito fácil com os doentes, com os hospitais e tudo isso. Quero-me dizer, então, que a comunidade da língua de exploração portuguesa é solidária para ajudar nestes casos. Com certeza, com certeza. São solidários. Cada vez que nós fazemos alguma coleta, até fizemos domingo passado para um doutor Almir, lá em Portugal, que acolhe pessoas de idade, homens que estão aí, não têm onde ficar. Fizemos uma coleta, que é um povo muito generoso. Fizemos muitas coletas para ajudar. E também a questão de doenças, repatriamento, mesmo com as que ficam aqui. A missão católica sempre tem o doelho de ajudar. Os portugueses sempre ajudaram. E o coração aberto. A Igreja tem centenas de fiéis a dar esmolas ou ofertas para os santos. Esse dinheiro serve para ajudar alguém? Gostaria de saber qual é o fim, ou para que fim serve esses benefícios? Esses benefícios. A coleta da Igreja, que entra na Igreja, nós, como eu disse, sempre é para ajudar. É uma contraparte. Nós temos ajudado pessoas que vêm aqui, pessoas que não têm casa. Temos ajudado pessoas que estão na Betrayung. Temos ajudado também a procurar casas. Temos ajudado nesses países pobres, como projetos na Nigéria e também na Angola. Temos ajudado mesmo em Portugal. Ou seja, todo esse dinheiro que entra não é para ficar no banco, mas é para ajudar os mais necessitados. E isso tudo está registrado, está documentado. O seu padre, Balfrido, tem um ordenado? Nós temos, cada padre tem. Aliás, aqui na Suíça, ou na Europa, aqui no Brasil, como também em Portugal, não existe ordenado. O padre vive apenas praticamente de esmolas e do estipendo de missas, do batismo. Aqui, como é tudo burocrático, tudo legalizado, com muitas leis, o padre também tem direito e também mais tarde a aposentadoria, embora somos padres para toda a vida. Seu padre, tem aqui duas perguntas mais caricatas. E é para terminarmos esta reportagem para a Rádio Clube Imigrante. É a favor do aborto, com a interrupção voluntária da gravidez, até às dez semanas? Não, absolutamente, porque a Igreja nunca vai aprovar. Existe sempre já uma vida e matar essa vida é assassinato. A Igreja nunca, nunca vai aprovar o aborto. É a favor dos casamentos gays e homossexuais? Absolutamente não. Não sou contra os gays, como o Papa também não é contra, mas para haver uma família tem que haver pai e mãe e filho. Para haver um casal tem que haver homem e mulher. Existe esse problema todo. A Igreja nunca vai poder aprovar um casamento homossexual porque isso vai contra a natureza da pessoa humana. E o que é que me tem a dizer sobre os seres humanos adotarem crianças? Também acho complicado. Acho complicado porque a criança não somente merece, mas ela tem o direito de ter um pai e uma mãe, seja adotivo, ou seja filho legítimo, e crescer com dois homens, com duas mulheres, falta sempre uma... Vai ter dois pais e duas mães. Exatamente, é um pouco complicado. Por isso eu respeito a boa vontade desses casais, respeito muito, admiro até, mas eu tenho pena das crianças que são adotadas porque ou não tem pai ou não tem mãe. Portanto, a nossa entrevista terminou. Não sei se o Arthur quer acrescentar algo. Não, queria só agradecer ao Sr. Padre pelo tempo que reservou para nós. Também agradeço. Foi bom. Pendo que o tempo também foi meio pouco, porque... Eu acho que esta entrevista daria, como se costuma dizer, entre aspas, para o permanecer. E quem sabe, uma segunda vez, as portas estão abertas, se quiserem voltar. Está bem? Portanto, se o Sr. Padre quiser acrescentar mais alguma coisa, acrescenta. Se não quiser, deixe-nos uma mensagem de Natal. Sim, sim. Eu agradeço a vossa visita. Como já disse, as portas da missão sempre estão abertas, podem voltar como quiser. Estamos, então, no Templo do Natal, no Templo do Advento, no Templo do Rigo, na Igreja. Peço-lhe perdão. Ah, sim.